Bom dia, Brasil! E no dia de decisão de juros dos Estados Unidos e da coletiva mais aguardada dos últimos tempos, do presidente do Banco Central Americano, Mr. Jerão Powell, a procura por ações que caíram muito nos últimos pregões, as pichinchas, as barganhas, faz as bolsas mundo afora amanhecerem em alta firme. Dá uma olhada aqui na blomba. A Europa tá subindo mais do que 2%. A Nasdaq, a Bolsa da Tecnologia, que tem sofrido muito, tá subindo quase 2%, 1,80%. A USP tá subindo mais do que 1%, 1,10%. Tudo parece mais calmo, mas só parece. Às 4 da tarde vai sair a decisão de juros do Banco Central Americano e o comunicado do comitê e tudo pode virar. Os investidores vão estar atentos a três temas chaves na coletiva do presidente do Banco Central Americano. Baixa de juros, quando sobe, quantas vezes. Redução dos estímulos monetários criados durante a pandemia, quando acaba. Redução dos estímulos monetários criados antes da pandemia. Quando acaba o resumo da ópera, gente, é se o presidente do Banco Central Americano vai atuar como um bombeiro pra acalmar o mercado ou vai jogar gasolina na fogueira do mercado. O VIX, que é o índice do medo, tá caindo 7,5% agora, dando benefício da dúvida pro homem que disse que inflação de 7% nos Estados Unidos era passageira, era transitória e não tinha problemas. Muito cuidado ao operar, gente, hoje. Nem pensa, nem sonha com alavancagem. O petróleo tá subindo, o Brent, que é referência pra Petrobras, tá quase 89 dólares, com 0,8% de alta. As bitcoins estão subindo 2,20% e voltaram pros 37.700 dólares. O índice do dólar, o DXY, tá com 0,1% de alta. E o minério de ferro saltou 3,40 essa madrugada em Dalian. É claro, né, que o conflito aí da Ucrânia com a Rússia ainda segue no radar de todo mundo. Eu sou Pablo, bons negócios. Vai, Torinho! Vai, Torinho!